Bota nesse mundo, não fodei de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Oh, oh, oh Eu tenho um pouco alto, minha família Vamos fazer o parque tremer, certo? A terra tremer Pode puxar, meu parceiro Vem que vem, vem que vem, vem que vem Deixa eu me puxar Aqui também, meu lado esquerdo Meus amigos, por favor, levanta a mão, levanta a mão Todos vocês, o braço não vai cair não Agora tá lindo, muito obrigado, meus irmãos DJ, é tudo no seu nome Aí Só pode falar que a favela venceu Quando o geral tiver o mesmo patamar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Todos, todos, todos Sem medo e com nada na mente Eu desconsidero Não peça rego Vimos de cedo Por isso que eu me regenero Tipo pregando meu prego Batelando o seu ego Isso daqui é pra não pedir arrego Se você acha que tá com o rei na barriga É melhor e que você tá cego Mano, sempre me entrego Isso é tipo um sedex Você tá um correio E você acha que faz bonito Vou demonstrar como você faz feio Isso não é questão de longevidade Isso não é questão só de quantidade Isso é questão de mandar rimar Pé, será que você demonstra a sua qualidade? Ou será que você vai prometer e não vai cumprir? Eu tô jogando um monte de dúvida Um monte de dávida pra não denegrir Eu tô demonstrando para a plateia Que isso daqui é pra tá aqui Independente de nome que tá aqui Tá pisando então respeite todo MC Respeite todo MC Te respeito e por isso vou fazer você cair Cê falou que não tem medo Você disse no início Sua falta de medo é o que te joga o precipício Não sei se tá entendendo Pra mim você é um cedelho Isso aqui é muito diferente Não é parelho Porque do rap eu sou ciscal Enquanto cê é fidelho Não tenho um rei na barriga Quero ver um rei Eu me olho no espelho Tá caralho Tá entendendo E é por isso que eu rimbo e agora te tira Você nunca consegue E você apenas fala mentira Eu não sou um rei pelo que eu falo Não sou um rei pela minha rima Eu sou um rei porque quando o menor chega em mim Ele olha e fala Cê me inspira É por isso que eu me sinto um rei Não uma lebre Por isso eu tô correndo E desde sempre é 40 graus de pobre Eu não sei se cê sabe Hoje não tem beijinho Não é programa da app Eu me sinto um rei Porque desde princípio Eu tô inspirando um atreve Eu não sei se cê sabe Como funciona essa parada Mas acho que de construção De informação Você não mudou nada Acho que Eu Qual é a última batalha Eu falei de constituição Mas eu vou bater tanto na sua cara Vai precisar de uma reconstituição Porque você vai apanhar E vai ficar irreconhecível Irreconhecível mesmo Cê fica assim Cê aumenta o pouco do seu nível Porque ele é muito baixo E se aumentar Ninguém vai reconhecer Se você mandar um apontiline Vou olhar e perguntar Mano, o que é você? Agora eles vão conhecer Que a reconstituição Eu com o doutor Felipe Se quiser te dar um relógio de piscaleão Podia ser o doutor Felipe De cara da minha casa É tão difícil Perigo isso aqui É tão difícil Se você falou Que vai me jogar lá do precipício Mas mano, eu não conto com a sorte Quando eu tô nessa batida Saiu do vale Da sombra da morte Marromo aí pro campo Da suza e da cruza Se você não me entende De que o pão pisar no seu pé É mais pisei no seu calo É assim Que demonstra quem é É assim Que dia que é Miguel É assim Que demonstra sua fera Não importa onde você tava Se você é rei A proibidão da rei E nisso que eu demonstrei Até porque você não é cria Aqui nem monarquia Derrubei todos os cantos do trono E isso é uma titanomaquia Pela plateia Tá dando o terceiro Mas temos os jurados Em três, dois, um Terceiro round na casa família MCs e Popor Aí rapaziada Antes de começar esse terceiro aqui Boa noite Boa noite Boa noite Boa linear Boa noite Boa noite Peraí Peraí Acho que eu tô com um probleminha De audição aqui Eu não escutei direito Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Agora eu escutei Aí desculpa o atraso Certo família Eu tava trampando Mas cheguei Pra mandar aquela vibe Então já joga Pão ponto Pesce terceiro Você que tá pra ver a cultura Aqui hoje Você que tá pra ver Rima Joga no ponto A rapaziada Do fundão também Deixa eu puxar isso aqui Só palma em sua casa Reginal Reginal Até a rapaziada Do fundão É bem-vindo todo mundo mesmo, todo mundo mesmo. Aê, ó, cê vem geral mesmo, vem geral mesmo. E aí, ó, vou puxar esse aqui, ó. Quem vem com esse grito aqui vem o Igor Gregão. Ai, calica, ai, calica, ai, calica, ai, calica. Fogo da batalha, fogo do nazista. Ai, calica, ai, calica, ai, calica. Fogo da batalha, fogo do nazista. Você é caralho, 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 robô, robô. Vem geral. E mais de 3, 2, 1. Você é inspiração pra sua quebrada, pros seus moleque, então cê conduz. Isso eu entendo aqui nessa track, entendo que o sistema reluz. A minha inspiração não é você, morreu numa cruz. E ela tem as três primeiras nomes, letra do nome que eu, e o nome dela é Jesus. É, o nome dela é Jesus, no beat. Acho que isso inspira essa outra. No outro verso cê citou o Felipe. Cê citou o Felipe do nada. E tá achando que a sua rima é inovadora. Cê quer ganhar de mim? Cita no terceiro. Você é a cópia do Xerox, tá copiadora. É a cópia do Xerox, tá copiadora. É a cópia do Xerox, tá copiadora. Pra que ele não respondeu o ataque do terceiro? Cê tá achando que essa rima é inovadora? Só que ele tá respondendo sobre o Felipe. Eu vou te dizer porque você não tá na vez. Sabe por que eu respondi a palavra do Felipe? Porque ele faz rima e sacando o que você não fez. Coisa que eu nunca faço, não. Então espera aí, me diz. Porque eu voltei e voltei em alto nível. E quando ele fazia, eu também já fiz. Sabe por que eu não respondi sobre Jesus? E cê tá ligado que eu rima aqui direito? Porque eu não preciso falar sobre Jesus. Porque eu tô carregando Jesus aqui no meu peito. Por isso que é verrefeito. Você não entende que pra mim você é cuzão. É pra se levar com os estampados no peito. Eu quero ver você levar o fato dele no coração. Mano, eu vou te matar os planos. É por isso que cê se fudeu. Olha só esse fossa dos anos. Foi nessa que o povo te esqueceu, pô. Não foi nessa que o povo me esqueceu. Sendo que eu voltei e eu te matei. O seu assassino sou eu. Como que eu não carrego Jesus? E a palavra dele no meu coração. Na Bíblia tava Caim e Abel. E hoje se repete, eu vou matar o meu irmão. Mate o seu irmão. Mas isso é mate a sua vontade? Ou será que é cuzão? E não vai passar aqui de verdade? Eu vou te mostrar que é que não fica até amanhã. Pai, me desculpa. Eu comentei esse pecado. Matei o Taviriano e morde a maçã. É, você não mora a maçã. Só que eu tô de seu crânio. Infelizmente você não vai estar vivo amanhã. Do nada sem falar de Jesus. Depois que me matou. E as pessoas se calam. É aquele famoso ditado. Perdoe pai, eles não sabem o que falam. Aê, família. Papo reto mesmo. Só agradece geral que chegou na palminha, certo, mano? Mas é isso. Vou pedir muito barulho. Porque vocês estão ligados como que é aqui na casa, certo? Então muito barulho pra esse terceiro. E aí vocês é o Zica, família. Vamos lá. Quem começou foi o Jasp, família. Lembrando, se você gostou da rima do MC Barulho, não gostou palminha, tá ligado? Sinal de respeito. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Jasp. É isso. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Tavir. Mano, o gringo tá dando um pouco mais pro Jasp, certo? Mas vamos decidir no jurados. Jurados, 3, 2, 1. Empacada. Empacada. Família, mais uma vez só pra confirmar. Foi uma empacada do jurado, certo? Ó, uma mãe segura aqui pro Jasp. Uma mãe segura pro Jasp. Vou contar, vou contar. Não tinha só isso de grito, não. Vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Uma mãe segura pro Tavir, família. Uma mãe segura pro Tavir. Vamos lá. Uma mãe segura pro Tavir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20, 20, 20, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 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 20. 34 mãos para o Jasp, 29 para o Tavir. Jasp! Próxima fase! Tchau, tchau.